Fala galera, dica de hoje, dica de Excel, e hoje a gente vai te mostrar porque você nunca mais deve mesclar as tuas células nas tuas planilhas, beleza? Aqui é o Lucas, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra toda vez que a gente postar um vídeo de Excel e VBA, o YouTube te notificar e você aprender semanalmente aqui com a gente. E de antemão, já deixa o teu like aí, porque se você deixar o teu like, o YouTube vai entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e vai entregar esse conteúdo pra mais pessoas, possibilitando que mais pessoas aprendam por que você não deve mais mesclar as células assim como você, fechado? Então, a gente deixou o link pra download dessa planilha, então se você quiser aprender na prática com a gente, não só olhar a gente fazer o vídeo e praticar, é só entrar aqui embaixo na descrição, clica, faz o download e aprende com a gente, beleza? Sem mais, vambora pro vídeo. Eu tenho aqui três motivos pra você nunca mais mesclar as células nas tuas planilhas. Primeiro motivo é navegação, tá? Então, acredito que seja o menos pior de todos eles, o terceiro motivo, pra mim, é o pior de todos. Então, o que a gente tem aqui é, eu tenho uma base de dados com jogadores da NBA, da Liga de Basquete Americana, e aí eu quero selecionar uma coluna inteira nessa planilha. Por exemplo, como é que eu faço pra selecionar uma coluna inteira na planilha? Ctrl, espaço, aí eu quero selecionar a coluna F inteira, Ctrl, espaço, E aí, o que que acontece? Ele seleciona todas as colunas dessa planilha. Por quê? Porque aqui, ó, essa célula tá mesclada. Então, se eu não tivesse essas células aqui do título mescladas, o que que a gente faria? Eu chegaria aqui, ó, desmesclaria essa célula, desmesclaria essa célula e desmesclaria essa célula, daria pra eu selecionar as colunas tranquilamente. Mas, como essas colunas estão mescladas, eu não consigo selecionar essa coluna nessa planilha. Então, é horrível pra quem tá navegando. Primeiro motivo pra você não mais mesclar as tuas células é facilitar a navegação na tua planilha. Beleza? Você pode selecionar coluna assim? Pode, mas nem sempre, nem todo mundo mexe no Excel com o mouse. Então, se você quiser dar um Ctrl, espaço, você não consegue, e muita gente mexe no Excel com o teclado. Então, não mescle as células pra facilitar a navegação das pessoas nas tuas planilhas. Beleza? Segundo motivo pra você não mesclar as células nas tuas planilhas. Fórmulas. Então, por exemplo, eu tenho aqui o LeBron James e eu quero ver quantos minutos ele jogou na temporada de 2013 até 2020. Quantos minutos totais ele tem jogado. Então, o que que muita gente faz no Excel? Eu tenho aqui, ó, eu vou digitar igual soma, apertar o Tab pra entrar na fórmula, e aí, ó, eu tenho aqui, eu quero selecionar a coluna G inteira. Pra caso eu tenha mais dados aqui pra baixo, ele pegar automaticamente. Na hora que eu seleciono Ctrl, espaço, o que que acontece? Ele seleciona de A a A C. Eu não consigo selecionar aqui, ó. Pra eu selecionar uma coluna inteira numa fórmula, eu teria que vir aqui no macete, ó, colocar G, dois pontos, G. E aí ele somaria a coluna G inteira. Beleza? Porém, não é todo mundo que sabe isso. Então, na hora que a pessoa estiver fazendo isso aqui, ó, na hora que ela selecionar a coluna inteira e ele pegar todas as colunas das células que estão mescladas, a pessoa vai desistir de fazer a fórmula desse jeito, não vai saber fazer a fórmula e ou outra coisa do tipo. Então, o que que você pode fazer? Não mescla essas células mais, beleza? Então, não mescla e aí facilita quem tá usando a tua planilha, ó. Vem aqui, consegue somar a coluna inteira, fechar o parênteses e dá um Enter. Beleza? Então, segundo motivo pra você nunca mais mesclar as células nas tuas planilhas é colocar, facilitar a vida de quem tá fazendo fórmulas nas tuas planilhas. Beleza? E aí, o último motivo, e pra mim o mais grave, é o seguinte. Imagina que eu tenho uma tabela desse tipo. Então, todo mundo que é analista júnior 1, tá aqui. Todo mundo que é analista júnior 3, tá aqui. Todo mundo que é analista pleno, analista pleno 2 e etc, tem esses cargos. E aí, eu quero chegar aqui e quero só filtrar quem é analista pleno 2, por exemplo. Como é que eu faço? Eu venho aqui nessa planilha, Ctrl Shift L, eu coloco o filtro. E aí, o que que eu vou fazer é, vem aqui ó, na célula 1, beleza. Vem aqui no filtro. E aí, eu quero filtrar quem é pleno 2. Então, eu vou desmarcar, selecionar tudo. E vou marcar pleno 2. Então, o que que eu vou fazer aqui ó, dá um ok. E aí, o que que acontece? Só tem um pleno 2. Vamos ver. Então, eu vou desmarcar aqui ó, selecionar tudo. Olha lá. Ele só pega o primeiro do range que a gente colocou aqui ó, como analista pleno 2. Então, não mescle as tuas células. Por quê? Se você montar uma planilha desse tipo aqui, com colunas, com células mescladas em uma coluna, e as outras células não tiverem o mesmo tamanho, vai dar ruim na hora de você filtrar a tua planilha, por exemplo. Beleza? Então, e isso é o mais grave possível. Porque imagina, você tá fazendo um relatório. E aí, você quer filtrar algum cargo. Ah, por exemplo, gerente. Ah, eu vou pegar aqui e colocar gerente aqui. Pô. Ah, gerente tem pouco. Só tem um mesmo. Beleza. A tendência é que tenha mais funcionários do que gerente. Então, eu vou pegar e considerar que só tem um gerente na minha conta. Quando, na hora que eu olho aqui pra baixo, o que vai acontecer? Vamos ver quantos gerentes tem aqui. Gerente tem sete gerentes. Então, não mescle as tuas células nas tuas planilhas, porque você vai cometer esses tipos de erro. Então, três motivos pra você não mesclar mais as células nas tuas planilhas. Primeiro, formatação. Então, facilita a navegação das pessoas que estão usando a tua planilha na tua planilha. Então, beleza. Primeiro, formatação e navegação. Segundo, fórmulas. Facilita a vida de quem vai fazer as fórmulas na tua planilha. Então, não deixa as células mescladas pra facilitar a vida das pessoas. Terceiro, não mescla células em tabelas, porque na hora da gente filtrar, pode dar algum problema. Então, primeiro, fórmula. Segundo, navegação. E terceiro, filtro pra não mesclar mais as células. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado demais. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aí. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nada mais que a gente postar, como essa dica aqui, que você nunca mais vai fazer no Excel. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui. Nunca mais vou mesclar as células. E aí, eu vou ver que você assistiu esse vídeo até o final. Fechado? Então, é isso. Espero que você tenha curtido demais. Um abraço. E aí, eu vou ver que você assistiu esse vídeo até o final.